Foram dois anos vendendo bíblias de porta em porta, até que Patrícia decidiu abrir o próprio comércio. A livraria evangélica foi inaugurada há apenas um mês e surgiu da necessidade do mercado, que ainda oferece poucas opções para este público na cidade. A ideia surgiu exatamente disso, de reunir no espaço vários produtos, e não somente as bíblias, vários produtos para os consumidores que querem alguma coisa cristã. A loja oferece diversos itens, são camisetas, bíblias com traduções originais, agendas, livros, CDs e DVDs. Também é possível encontrar uma linha voltada especialmente para a mulher e outra só para as crianças. Além disso, um novo público tem surgido, os estudantes de teologia. Nós temos escolas de teologia e esse público tinha que ir para fora para comprar. Então a gente está atendendo esse consumidor também de teologia, estudante de teologia. São as várias versões da bíblia, os comentários bíblicos, que a gente reuniu tudo. Dados do Censo 2010 do IBGE apontam que o mercado evangélico conta com mais de 42 milhões de potenciais consumidores. Expansão atrelada ao aumento no número de adeptos desta religião. Segundo o mesmo levantamento, a quantidade de evangélicos cresceu 61% entre 2000 e 2010. E pensando neste público, Elenice abriu uma loja de moda evangélica há quatro meses. A ideia surgiu pela dificuldade que ela tinha para encontrar roupas no segmento. Eu sempre comprei a moda evangélica e eu sempre vesti, porque ela é uma moda que veste tanto executivo quanto evangélico. E surgiu a ideia, eu trabalho com mais uma menina também que trabalha comigo e eu falei, vamos montar. Ela resolveu fazer os cadastros e a gente conseguiu montar e surgiu a ideia de montar a loja. E tinha bastante dificuldade, porque no varejo a gente não encontra o tamanho certinho. Nem todos os pês que é vendido vêm tudo na mesma forma, então é bem complicado. Leia é cliente da loja de Elenice. Ela garante que se engana quem acredita que no local só são vendidas roupas para quem frequenta cultos evangélicos. Dá para usar para ir em vários lugares, não só na igreja, mas como para você sair no shopping, em um momento mais relax, dá para você usar bastante coisa. Com clientes como a Leia, a crise passa longe do setor. Como o público ainda é restrito, a fidelidade garante os lucros e o sucesso destes novos empreendimentos. Até agora a gente conseguiu sempre dobrar as vendas em todos os meses. Então, como ele tem um público específico, nós não sentimos. Com certeza tem um público fiel, porque quando você encontra alguma coisa que atende a sua necessidade, você sempre volta, né? E isso que a gente está procurando é oferecer. Produtos que atendam realmente a necessidade do nosso consumidor.